e agora já bateu zerinho já bateu a já de primeira que a nossa estratégia tá a gente já pegou o primeiro green e eu tô testando aqui agora ao vivo né nessa roleta eu não testei nessa roleta ainda e vamos ver aí se ela vai tá respeitando ou não aqui nessa roleta então a gente já pegou o primeiro green primeiro já teve um lucro bacana aí eu vou explicar aqui para você pelo celular que no outro vídeo não expliquei mas eu recomendo que assista outro vídeo que eu expliquei lá que lá foi o início dessa estratégia que eu aprendi com esse russa aí olha só primeira coisa a gente vai mudar o layout aqui você vai ter que deixar o layout ligado em arredondado de acordo com o padrão da roleta normal o número que cair você vai clicar em cima dele você vai escolher o valor você vai clicar em cima dele tá porque tem uma chance de vir pela rodada ali mas por exemplo agora se ele não bateu eu vou fazer a proteção a proteção agora no 5 que seria entrar com o valor dobrado tá então você vai entrar com de acordo com a banca que você tem a outra eu mostrei no 6 tá mas eu decidi acrescentar mais um aqui porque eu vi que realmente dava para acrescentar sem a e obter um lucro também e tem uma chance maior de bater né tem uma maior assertividade a primeira gente foi o e a segunda foi nós a segunda não foi nós na verdade que essa aqui vai ser a proteção se essa eu tomar aqui um rede aí sim vai ser um nós né porque eu gosto de entrar na proteção a proteção é pessoal se você não querer entrar na proteção não precisa tá você pode entrar com o valor normal então você vai entrando com o valor de mão fixa tá ligado você entrou com uma fixa bateu beleza não bateu aí você vai aí você conta como loja ou essa aqui já bateu ligado ou bateu então eu eu acredito pela pela banca que você tem dá para fazer a proteção se você tiver uma banca baixa não é recomendo que faça a proteção tá eu não vou entrar nessa aqui agora vou esperar eu vou esperar a próxima rodada porque já caiu duas vezes aqui próximo então ele pode cair do outro lado agora aqui da roleta tá bom já tô aí com mil e pouco de lucro já quase 2k de lucro já que eu comecei com 5k na verdade a gente tá com 1800 de lucro tá vou tentar fechar aqui uns 27 a gente já tá dois green o primeiro sem usar proteção a segunda a gente utilizou proteção né e como eu falo se você quer utilizar utilize você não querer também tá funcionando da mesma forma tá bom ela veio 15 né 15 não 19 perdão se eu tivesse pegado aqui ó não tinha batido como eu falei para vocês ela bateu do outro lado pessoal eu fazendo isso aqui na prática mano dá para entender cara dá para entender Olha só já peguei aqui não tem como não entender tá é bem simples mesmo apenas um clique você já consegue lucrar apenas com clicar para você ver que é bem mais prático bem mais simples e eu percebi também que pelo celular é bem melhor também tá eu percebi que eles pelo celular bem melhor bem mais prático rapaz e veio 19 ainda repetiu novamente 19 cara você tivesse pegado 19 mas tá lá para você ver que é bem simples bem fácil de ser aplicado então é isso aí pessoal ó eu não vou fazer essa aqui e agora a gente já fez praticamente quase dois carros mas quais três carros de lucro mano então você vai usar pela proporção do de porcentagem de acordo com a banca você tem 50 já teria feito aí uns 30 reais de lucro você botou 50 de banca se tivesse feito aí sem reais você tinha feito uns 80 reais de lucro entendeu então você vai entender pela proporção da banca que você tem e o valor que você vai entrar aqui essa aqui tem um valor mínimo de 25 centavos então é muito boa também e realmente está funcionando nessa roleta também é a roleta alto né rolete alto também que ela funciona o mínimo é 25 de bete então tá top tá tá para ir fazer com banca baixa tá bom espero que tenha gostado desse vídeo de coração mesmo espero que tenha ajudado bônus que eu vou deixar o link fixar nos comentários da nossa sala de sinais para você tá entrando lá totalmente gratuito e vou deixar também o link dessa plataforma que utiliza para nós que a plataforma muito boa paga muito rápido é isso aí tamo junto